Item 16, processo 48.500.061.27.2017.84, que trata de autorização e estabelecimento da parcela de receita anual permitida, RAP, referente à implantação de reforços e instalações sob responsabilidade da CEL, geração e transmissão SA, CELGT, relator, diretor André Pepsone da Nóbrega. Por meio das notas técnicas 638, de 5 de dezembro e 693, de 20 de dezembro, a superintendência de concessões, a SCT, recomendou que a CELGT fosse autorizada a implantar os reforços apresentados na tabela 1 e os respectivos valores das parcelas RAP. A SCT informou que constava no plano de outorgas de transmissão de energia, volume 1, rede básica e demais instalações, ciclo 17-16, emitido pelo Ministério em novembro de 17, a necessidade de substituição na subestação Cachoeira Dourada de um banco de autotransformadores por um banco de autotransformadores com outras características. A SCT, então, ressaltou que o Ministério, mediante o ofício 465, protocolado na NEO em 5 de dezembro de 17, informara que, em razão do fato de o banco de autotransformadores, a TR1, está fora de operação, a subestação Cachoeira Dourada se encontrava em operação com elevado risco de contingência pela não observância ao critério N-1, até que a substituição fosse implantada. Assim, considerando a precariedade do atendimento, o MME solicitou que a ANEL priorizasse a instrução desse processo, de modo que o reforço possa ser deliberado pela ANEL ainda em 2017, e conseguimos o fazer. Em 12 de dezembro de 2017, por determinação desta relatoria, a nota técnica 638 da SCT e as planilhas utilizadas para cálculo da parcela adicional de RAP referente ao reforço foram encaminhadas para análise pela área técnica da SELG, por meio de correio eletrônico. Mediante a mensagem eletrônica de 14 de dezembro de 2017, a SELG-GT enviou as considerações sobre a nota técnica 638 da SCT. E, assim, essa relatoria, diante da motivação da SELG, encaminhou a argumentação para a área, para seguir aquela determinação do colegiado de fazer esse contraditório. E, nesse sentido, a SCT emitiu a nota técnica 693, que complementou a análise realizada na 638. E na 49ª sessão de sorteio público ordinário, que foi realizada 11 de novembro, o processo foi distribuído a essa relatoria. Os procedimentos e as metodologias adotadas pela SCT atendem ao que dispõe o submódulo 9.7 do procedimento de regulação tarifária. E a SCT observou que, como dispõe o submódulo 9.1, aprovado pela Resolução Normativa 553-2013, o custo anual de ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos contemplados pelas parcelas RBSE, RPC, RBNI e RCDM, ocorreria pela soma das parcelas referentes à remuneração de capital. A depreciação é o custo anual das relações móveis e imóveis, anualizada para os períodos dentre as revisões. Assim, no cálculo do adicional de RAP, foi adotado o perfil crescente apresentado no item 72, módulo 9.7. Então, em atendimento ao disposto da Portaria 274-2013, o adicional de RAP foi definido considerando o REG. A SCT destacou que os comandos da Lei 2783, que alterou os encargos, passou para a líquida de 0,4% a taxa de fiscalização e 0% a RGR. E, de acordo com o contrato de concessão 63-2001, a RAP, a ser paga transmissora, não considera o montante necessário à cobertura das despesas com PIS, PAS, EP e COFINS. Estes são incluídos pelo ONS nos avisos de créditos e de débito. E, dessa forma, o adicional da RAP para a instalação de reforço foi calculado sem a aplicação da líquida referente a estes tributos. A tabela 1 apresenta para os reforços os valores de investimento. Então, tem o investimento, o AIM e a RAP. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. Então, pelo meio da nota técnica 638, de 5 de dezembro, e, por meio da nota técnica 693, que já faz as considerações após a manifestação da CELG, a SCT recomenda que o pleito seja acolhido. Passo ao dispositivo. A partir de tal análise das considerações apresentadas nos processos, no processo 48500-06127-2017-1984, voto pela emissão de resolução autorizativa, minuta anexa, a fim de autorizar a CELG-GT, contrato de concessão 63-2001, a implantar reforços nas suas instalações de transmissão, estabelecendo a RAP de R$ 2.948.336,43, a preço de junho de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu, então, pela emissão de resolução, a fim de autorizar a CELG-Geração e Transmissão, CELG-GT, contrato de concessão 63-2001, a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a RAP de R$ 2.948.336,43, a preço de junho de 2017. E aí Obrigado.